Oi gente, aqui é a Mel Francoviac, eu sou atriz e apresentadora e ultimamente tenho trabalhado cada vez mais no segmento de viagens, viajando o mundo e descobrindo lugares lindos para compartilhar com vocês. A gente vive tempos em que o conforto se tornou protagonista das nossas vidas, né? Tempos de home office, de reuniões virtuais, de administrar nosso dia a dia e nossos espaços, nossa casa mesmo, os filhos, o marido, as tarefas domésticas, trabalho, tudo junto. Eu que já era uma pessoa prática em função dessa vida sempre na estrada, de um lado para o outro, ultimamente tenho prestigiado praticidade e bem-estar como nunca. Eu sempre conto uma história que a primeira vez que eu fui para a Europa, eu comprei vários sapatos novos, né? Para combinar ali com a minha mala. E é claro que depois de um bom tempo caminhando pelas ruas e conhecendo lugares novos, o meu pé ficou machucado, com bolha. E aí eu passei a viagem gastando em curativos e aqueles protetores de calcanhar em euro. Gente, o menor sentido. Depois disso, sapatos não confortáveis na minha mala nunca mais. E a gente tem aprendido tanto ultimamente sobre o essencial, sobre o que realmente importa na vida e como pequenas coisas hoje em dia tem um valor gigante. Eu sempre tive essa vontade de percorrer o mundo, conhecer outras culturas, conhecer pessoas diferentes. E é curioso que quanto mais a gente conhece as diferenças do mundo, mais a gente percebe a conexão entre as pessoas. Nossas humanidades, as experiências que a gente compartilha, rir, se emocionar, não tem tradução para os sentimentos. Eu costumo dizer que todo mundo chora e gargalha na mesma língua. Com essa coisa de percorrer os cantos do mundo, eu fui me tornando cada vez mais uma pessoa prática, que preza pela modernidade, pelo conforto. Mas eu não abro mão do estilo para ter tudo isso não, hein? E nem acho que a gente precisa. Hoje a gente faz reunião de camiseta e bermuda em casa, equilibrando os filhos no colo. Então o conforto precisa ser sim protagonista das nossas vidas. Quando eu conheci a Modari, eles são gaúchos inclusive como eu, eu lembro de ficar muito impressionada com a capacidade que a marca tem de reunir essas duas qualidades. Eu me sinto absolutamente confortável com os modelos e eles são lindos e coringas nas minhas viagens. Curativo em euro, gente? Por favor, nunca mais. A Modari foi saindo da minha mala e ganhando meu guarda-roupa, sem dúvida. Porque os sapatos são versáteis, são leves, eles têm cores neutras, o que faz com que eles combinem com quase tudo. Eu levo na minha mala, vai, quatro pares de sapato, que não dá para ter um monte, né, gente? Sapato ocupa espaço. Eu sempre levo pouca coisa e dá tudo certo, tranquilo, não falta nada. Mas o segredo é esse, as roupas têm que dialogar entre si. Roupas que não amassam muito, os calçados são práticos, são leves. Eu percebo que a Modari vem transformando a nossa relação com os calçados. Ao apresentar coleções que combinem tendências de moda, inovações, e eu digo inovações tecnológicas mesmo. E isso com foco no conforto, na sustentabilidade, no autocuidado, no afeto. E o resultado é uma moda versátil em sintonia com a rotina dessas mulheres, que sabem que bem-estar é essencial para a gente se sentir bonita e leve todos os dias. Existe uma marca, existem pessoas que pensam em todos os detalhes que tornam os modelos funcionais além de bonitos. Eu tenho a sensação de que a gente cresce e aprende a se acostumar com a dor, sabe? A dor da beleza, ah, se acostuma que mulher sofre, quem nunca ouviu essas frases? É como se a dor fosse necessária para a gente ficar bonita, quase um castigo mesmo. Aí você descobre que os modelos contam com calce fácil, com versatilidade, leveza, são macios, são flexíveis, têm estabilidade, criando uma experiência única para a mulher moderna, libertadora mesmo. São tantos os diferenciais que eu convido você a experimentar essas tecnologias de cuidado com os pés, porque cada uma proporciona uma sensação diferente e agradável. Cuidado com o calcanhar, tiras pensadas para não apertar, pontos de conforto. Não é à toa que a Modari Ultra Conforto está presente em mais de 90 países, conquistando mulheres ao redor do mundo. Comodidade duradoura, materiais maleáveis, cartela de cores diversificada. E a Modari respeita a modelagem anatômica com a segurança de solados antiderrapantes e a presença de forros antibacterianos. Então eu te convido a embarcar nessa jornada sensitiva, cheia de aprendizado, trocas e descobertas que a gente vai ter ao longo dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho